Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever Kiki, olha Tem uma tela de pessoas pra comprar alguma coisa Vamos descobrir o que é Poxa, é pipoca Pipoca saborosa, experimentei Eu quero a de morango Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda de morango Pula, pula, pula Pula, 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 pula Puxa, que legal! É rosa! Pipoca rosa, pipoca rosa Mexe e mexe, mexe e mexe E joga granulado Que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Uh, que legal! Tem mais gente chegando Eu quero a pipoca de mirtilo Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda de mirtilo Pula, 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 pula Pula, 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 pula Que legal! A pipoca é azul! Pipoca azul, pipoca azul Mexe e mexe, mexe e mexe E joga granulado Que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Ai, estou tão atarefado Ei, eu também quero Eu também quero, eu também quero Eu quero essa aqui Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda secreta Pula, pula, pula Pula, 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 pula Legal e colorida Pipoca colorida, pipoca colorida Mexe e mexe, mexe e mexe E joga granulado Que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Ai, 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 ai Oh, oh, o que foi que eu fiz? Furcrugura согласou Pula, 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 pula даже